A Defesa Civil do Paraná está realizando em todo o estado um levantamento dos estragos provocados pelas chuvas das últimas semanas. Temporal acompanhado de ventos fortes e chuva de granizo provocou apagão em boa parte do estado e também queda de árvores e destelhamento. De acordo com a Defesa Civil em Cascavel, aqui no oeste do Paraná, milhares de pessoas foram afetadas. A Defesa Civil contabilizou 99 ocorrências em 5 espaços públicos e 94 residências na área urbana e na área rural, em todas as regiões, em 26 bairros. Entregou lonas para que essas pessoas pudessem proteger seus bens materiais e agora, durante a semana, realiza vistorias em cada residência que necessita de telhas de fibrocimento, a conhecida telha de eternite. Nós estamos entregando essas telhas para as famílias que sofreram danos no seu telhado e não têm condições de comprar. Em Foz do Iguaçu, aqui na região oeste do Paraná, a Unioeste, Universidade Estadual do Paraná, também foi atingida pelo temporal. Os estragos foram registrados, inclusive, dentro da instituição. O teto foi arrancado com a força do vento. No campus, de acordo com a meteorologia, a chuva chegou a 51 milímetros com ventos de 69 quilômetros por hora. Além disso, durante a tempestade, uma pessoa na fronteira morreu após ser atingida por descarga elétrica. Em todo o Paraná, as chuvas causaram desligamento de 1 milhão e 200 mil unidades consumidoras e equipes seguem trabalhando para restabelecer as sedes afetadas por quedas de árvores e também de postes.